Fala galera, beleza? Vamos para o nosso segundo dia de oficinas de plantio de orquídeas. Hoje eu quero apresentar para vocês, né? Vou pegar aquele seedling de ontem, lembra que a gente fez esses seedlings aqui, né? Colocamos nos vasinhos ontem e hoje eu já vou ensinar a você um outro substrato que é no sanção ou então na casca de peroba, tá bom? É uma outra forma de plantio para você colocar no toquinho e pendurar. Vou mostrar alguns resultados também para você já ficar ciente de como que isso tem repercutido muito bem aqui no orquidário, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos proceder ao plantio. É o seguinte, ontem eu fiz aquele plantio no vazinho que eu mostrei para vocês. Agora eu quero mostrar uma outra coisa, né? É um plantio que eu faço há muito tempo e tem dado muito certo. O único problema desse plantio é que como a madeira é larga, igual o sanção, tá vendo? Ele ocupa bastante espaço. Então, para quem quer ter uma produção maior, já dificulta um pouco, tá bom? Vou fazer o plantio no sanção e vou fazer o plantio na peroba, tá bom? Bom, isso aqui é sanção do campo, madeira. Essa casca que ela vem, tá vendo, pessoal? Vou puxar, ela solta. Então, o ideal é você sempre estar arrancando essa casca, se você puder, né? Então, pega uma tesoura assim, pega uma faca, olha como que ela já solta, tá vendo? Porque se ela não soltar hoje, ela vai soltar daqui a alguns dias. Léo, você gosta dessa casca? Adoro, pessoal. Essa casca é muito boa. O único problema dela é que ela solta. Então, o ideal, sinceramente, era se ela não soltasse, porque ela mantém a umidade. As plantas gostam demais disso. As plantas adoram. Na realidade, né? A casca ajuda muito no desenvolvimento, principalmente, desses seedlings. Pessoal, o grande segredo dos seedlings, ó, tá vendo que eu tô limpando, ó? O grande segredo dos seedlings, você ter sucesso no seu cultivo, é você fornecer hidratação. Os seedlings não possuem reserva energética suficiente pra aguentar longos períodos sem hidratação. Então, você vai perder o seedling se você não fornecer pra ele hidratação, tá bom? Principal fator é isso, tá? Então, eu vou retirar. Igual o filhote de cachorro. Por que o filhote de cachorro morre sem nascido? Por duas situações. Hipotermia ou hipoglicemia. Hipotermia, né? Temperatura dele que não consegue manter, tá? E hipoglicemia porque da alimentação, tá? Só um comparativo. Então, os seedlings, eles são muito mais sensíveis, tá? Muito mais sensíveis. Por isso, eles necessitam demais da manutenção de umidade. Então, você tem que regar mais vezes. Isso aqui é bem simples, ele já vem com o esfagno. Quando a gente retira ele, né? Desse jeitinho aqui, ó. Quando a gente retira o seedling de uma bandeja ou de um coletivo, ele já vem com o esfagno. Então, você só vai vir aqui, ó. Tá vendo a raiz nova? Eu viro e encosto a raiz nova. Repara bem, ó. Vou encostar a raiz nova na madeira, ó. Ela já vai se adaptar à madeira, tá bom? Como tem essa raiz, eu tô fazendo esse cultivo. Essa aqui, vou só cortar aqui rapidinho. Ó, esse daqui é um arame verde. Você consegue comprar aí. Já indiquei o pessoal do Mundo NPK pra você adquirir lá com eles. Tá aqui. Eu não vou estrangular o seedling. Repara bem. Vou até dar um foco aqui, ó. Que se eu puxar, ó. Ele vai estrangular o seedling. Eu não quero. Eu quero só que ele fique firme pra eu não ficar balançando quando for regado. Então, eu venho aqui atrás, só dou um aperto e já tá pronto, prontinho, ó. Já tá aqui. Ele vai crescer, vai se desenvolver muito bem, tá? Agora, é só pegar e colocar um arame ali naquele orifício e pendurar. Muito simples, tá bom? Muito simples. Essa aqui é uma forma que eu gosto bastante. Vou deixar assim pra vocês já irem acompanhando aqui na tela. Vou mostrar pra vocês o seguinte. Esses dois seedlings são de aclândia e cerulia e sibling, tá? É o único sibling que eu tenho notícia. Eles vieram nesse plantio aqui com o substrato desse vazinho. Mas eu percebi que eles não se desenvolviam tão bem, né? Deixar só assim pra vocês já irem acompanhando aí. Então, o que eu achei legal, ó. Repara como que... Léo, como que eu vou saber se tá desenvolvendo bem ou não tá, ó. Repara que a folha tá muito branca. Muito branca mesmo, né? Ela tá com déficit aí de nutrição. E olha as raízes pretas. Isso não é legal. O que eu esperei? Eu esperei a planta começar a soltar novas raízes. Então, essas novas raízes, pessoal... Repara bem que eu vou tentar estar colocando. Essas novas raízes são fundamentais pra você fazer o replante. Porque quando eu colocar ela na peroba, ela vai fazer assim, ó. Buf! Vai explodir. Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo aqui. É... Mostrando pra vocês alguns resultados utilizando essa técnica. Primeiro esperar soltar arraizamento. Depois que soltou arraizamento, aí sim. Você faz a replante. Por mais que a planta você veja, ó. Já tá precisando replantar. Segura um pouquinho. Aqui é a mesma coisa, né? A planta bonita. É uma planta bonita, né? Olha só. Sídolins de aclante cerulha síbola. Então, é muito provável isso dar aclante cerulha. Né? Eu acredito bastante nesse sídolins. E olha só. Brotação nova subindo. Repara bem aqui na base da brotação, pessoal. Tá vendo ali? Raizamento saindo. O que eu vou fazer? Vou pegar a posição dela, que é essa aqui. Vou vir aqui. Ó. A raiz tá ali. Vou acomodar aqui. Repara que não tem esfagno aqui no meio. Não tem esfagno. Eu tô colocando direto a planta na madeira. O esfagno que tá aqui na frente, ó. Eu vou vir e vou pegar um pouquinho de esfagno aqui. Tá aqui. Só vou acomodar por fora, ó. Por fora. E não vou encher a planta de esfagno. Não é tufão, aqueles tufos de esfagno. Não, pessoal. Pouco esfagno. Isso aqui é o seguinte. A planta enraizou. Vi que tá bem. Eu vou vir e vou retirar esse esfagno. Tá bom? Isso é provisório. Não é aquele provisório permanente, não, tá? Pelo amor de Deus, ó. Isso é a clã de cerulha sibling. Um excelente cruzamento. Isso é... É algo que eu guardo as sete chaves aqui no orquidário. Tá, pessoal? Ó, vem aqui, retira o excesso. Já tá plantado. É um modo muito prático, muito rápido de você plantar também, né? O problema dele é que ele não é muito econômico. Se você tem que comprar esses substratos, sanção é super fácil de você achar pra comprar, tá? E a peroba já é um pouquinho mais difícil. Mas olha bem ali, ó. Isso aqui já era, pessoal. Vai muito bem agora, tá? Enraizou. Soltou outro bulbo aqui. Eu já vou pro cultivo acoplado, né? Ou ele reto assim que eu prego numa madeira maior. E a clã de vai se desenvolver muito bem. Beleza? Vou repetir o processo, né? No seedling de cá. Depois, mas não vejo necessidade de estar mostrando pra vocês. Já mostrei, já falei o importante. Que é a planta ter contato com a madeira e não esfagno no meio da planta e da madeira, tá? Primeiro a madeira, ó, madeira, planta, depois esfagno. Tá? Aguarda muito isso. E enraizou aqui, você vai vir e vai retirar esse esfagno. Não tem necessidade de você manter sua planta com esse esfagno mais, tá bom? Aqui já mostrei também a mesma técnica. Era isso que eu queria estar passando pra vocês hoje. É uma técnica bem rápida, bem simples, vocês repararam. Mas que é muito eficaz. Vocês vão observar isso nos próximos vídeos que a gente colocou aqui. Olha pessoal, começar mostrando pra vocês o enraizamento, tá vendo? Na peroba. Repara bem. Esse seedling tava bem mal mesmo. Esse aqui é o outro que eu tava achando que já tinha até perdido, ó. Já deu o enraizamento. Olha a ponta de raiz. Esse é um seedling diaclã de cerulhas. Tá bom? Tá indo super bem. Tá? Esse outro também, mesma coisa. Tavam debilitados, coloquei. Já tá indo. Olha o ponto de raiz ali, né? Então, ó. Aqui o outro seedling que eu coloquei. Também no toquinho. Já tá soltando brotação. Já enraizou. Poucos dias eu apresentei isso no Instagram. Tá bom? Aqui já é uma ponta que já tá há mais tempo também. Olha como que enraiza bem. A peroba é muito boa, né pessoal? Pra isso. Enraizamento é sensacional mesmo. Aqui em cima, ó. Poucos dias também. Olha só o enraizamento. Não botei esfagno. Isso aqui veio do coletivo. Então já veio direto pra cá. Enraizamento tá indo bem aqui. Né, ó. Aqui eu vou mostrar uns exemplos. Direto do frasco. Na madeira. Enraizamento tá rendendo bem. Aqui tirei, né? Olha só. Saiu da bandeja direto pra cá. Já aqui em cima a gente já tem outras também, ó. Eu só arranquei da bandeja e coloquei. Não encostei mais. Fiz isso há poucos dias atrás. Mostrei pra vocês. Isso não tem um mês, eu acho. Entendeu? Tem pouco tempo. E o resultado tá vindo aí. Tá sendo sensacional. Beleza? Mostrar essa outra placa aqui pra vocês. Olha. Rezamento. Tudo isso tem pouco tempo. Olha bem, pessoal. Né? Então é isso daí. Isso aqui é a valquiriana que eu mostrei pra vocês. Mostrei a clande. Beleza? Essa é uma técnica fácil. Não é difícil de você fazer na sua casa. E assim, no nosso orquidário, os seedlings que estão se desenvolvendo melhor até hoje, assim, o crescimento abrupto, tem sido com isso daí. A adubação do Dr. Marcos Lucatelli tem ajudado muita gente aqui no orquidário. Né? A gente tá tindo bons resultados nessa área. Nessa área nova aqui, nessa outra área, já não tá sendo... Já não é... É da adubação antiga que tem pouco tempo que a gente fez. Essa adubação que eu mostrei pra vocês, desse seedling, por exemplo, era um seedling que tava praticamente perdido, pessoal. E olha só. É com essa adubação nova. Todo enraizado. Isso aqui... Ó, já tá vindo brotação. Nem tinha visto. Olha ali dentro, ó. Ó lá, pessoal. Brotação vindo. Então, isso aqui é sensacional. Eu fico feliz demais de estar tendo esse resultado, porque é muito difícil, pessoal. A gente quebra muito a cabeça pra chegar numa forma de cultivo. Né? E depois a gente passa a ter peroba, pessoal. Adoro. Não é à toa que eu adoro. Olha só. Ó o reizamento. Né? Não tem porquê você desconfiar. Falar assim, ó. Será que vai dar certo na peroba? Não. A peroba vai muito bem, tá? Vai muito bem. Olha só. Olha isso. Olha aqui embaixo como que ficou. Ela ali atrás. Tá vendo? Isso é muito legal. Isso é gratificante. Peroba é... É um show. Tem valquiriano aqui, mas tá amarrado ali, porque eu amarrei pra não soltar. Mas assim, quer ver só? Deixa eu pegar essa clã de aqui. Ó. Mostrar pra vocês. Tô mostrando várias, tá? Olha só. Mais um caso. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tava querendo passar pra vocês. Não vou estender muito o vídeo também, porque a ideia é ficar um vídeo educativo e não um vídeo cansativo, né? Então é isso daí mesmo que eu tava querendo passar pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Ficou uma forma bem fácil. Vocês viram, é bem prática. Isso dá pra você fazer sem seedlings, assim, em duas horas e meia, três horas, se você fizer com carinho, cuidado, né? Então é muito bom pra você melhorar muito a sua coleção, beleza? É um cultivo, pessoal, que exige mais água, porque ele seca muito rápido. A madeira, ela seca rápido. Então, se você não gosta desse tipo de cultivo, indico você fazê-lo com mais, com mais, você tem uma umidade maior. Você já pode jogar ele no acoplado. Não é muito o que eu gosto, ó, eu gosto de esperar essa planta, do jeito que ela tá aqui. Enraizar, depois que ela enraizar, estabilizar, né? Crescer um pouquinho mais, soltar mais um ou dois bulbos, igual estão aquelas ali, aquelas ali, daqui a três meses eu já vou jogar pro acoplado, aí a gente joga no acoplado, tá bom? Lembrando que agora a gente tem um outro cultivo que eu vou mostrar essa semana pra vocês, que é o cultivo de aclandina vertical. Pessoal do Instagram já sabe. Bem, pessoal, era isso que eu tava querendo falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de dicas de cultivo, hoje utilizando cílines de madeiras. Então é isso daí, quero que você tenha muito sucesso e que goste muito, porque afinal de contas a gente faz um trabalho pensando muito em vocês, beleza? Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau! Tchau, tchau!